O Legado de Júpiter é uma nova série de super-heróis da Netflix, uma série de super-heróis que eles estão precisando, né, de uma grande série de super-heróis que fique popular. Eles têm Umbrella Academy, mas o povo não gosta muito de Umbrella Academy. Como eles gostam de The Boys, com personagens, com atores vestindo roupas de super-heróis, é isso que a molecada quer ver. A molecada não quer ver histórias baseadas em histórias de heróis, em histórias de quadrinhos. Eles querem ver pessoas vestidas de super-heróis. Esse é o grande sucesso do The Boys. E a Netflix está tentando replicar o The Boys com o Legado de Júpiter. Será que vai replicar do Mark Miller? Eu não sei. O The Boys eu li. O Legado de Júpiter eu não li ainda. Eu sei que vai estrear daqui a um mês, mais ou menos. Saiu o trailer hoje. E eu pretendo ler as histórias em quadrinhos do Legado de Júpiter antes de assistir ao... Eu ia falar ao filme. A série. Antes de assistir à série. Vocês já viram o trailer de O Legado de Júpiter? Vamos ver? Vamos ver juntos? Vamos ver se é legal mesmo, como eles estão dizendo? Vamos ver se vale a pena assistir O Legado de Júpiter? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Play. Um zóio. Uma coisa girando, dando um zóio. Uma ilha. Não me lembro da ilha. Eu nunca cheguei nessa ilha. O que eles tiveram que fazer na ilha? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha a mão do Godzilla. Todo filme tem uma mão que liga alguma coisa. Até no Godzilla vs Kong, o Kong põe a mãozinha. 90 anos. O que nós temos que mostrar para ele? 90 anos. Estão todos velhinhos. Ah, cabelo branco é porque estão todos velhinhos. Entendi. Não é mesmo, quadrinho. Ainda não. Os gervais estão todos velhos. 90 anos. Aí tem filhos. É pais e filhos. É. É. Invincible. Pais e filhos. Ele não vive. Não me cuidava porque ele estava salvando o mundo. Ah, como eu sofro. Ele se aposentou. Ele está usando, ao invés de arranhar um tratorzinho, ele é mais uma raça rata. E a filha dele é Muteiro. É. É muito, muito herói no mundo real. De novo. Ferrari, uma Lamborghini, sei lá. Não queremos mais heróis. 7 de maio. É, faltam meses. Faltam meses. Alguém vai para a cadeia. Tem o Flash. O pai falando. Não, ele não comprou. Podia ter arranjado uns atores velhos, né? E não colocado ator novo, envelhecido. Porrada, porrada. Porrada, porrada. 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 Que você proteger o seu país. Aqui é o Batman. Uma fotinha igual do Watchmen. Pessoa de Máscara atirando. Então, acho que vamos ter que ir para a cadeia. Ah, da praia. Não vi sangue. Ah, vi sangue agora na espada da mocinha ali. Tem sangue. Eu quero ver sangue. Alguém perdeu um braço. O molecado quer ver sangue. Depois tem sangue. Se não tiver sangue, ninguém quer. Quem morre, lógico que ele morre. Quem morre, quem morre. É que nem a Alequina falando no trailer do Esquadrão Suicida. A mistura de Invincible com o Esquadrão Suicida, com os filmes do Zack Snyder. E não tão gore ou sanguinolento quanto The Boys. Ah, tá. Tá. Eu fiquei falando no meio do trailer. Confesso que eu não prestei muita atenção nas coisas. Mas não tô aqui pra prestar atenção, até porque trailer geralmente estraga o prazer de assistir as séries e os filmes. Então, tudo bem. Eu tô aqui pra reagir ao trailer. Não pra ficar prestando atenção nele. Ah, e vocês vão reclamar dessa última frase. Azal de vocês. Esse é o Nerd Rabugento. Seja bem-vindo ao canal Nerd Rabugento, se você tá aqui pela primeira vez. Se inscreva. Tem ao vivo aqui no canal toda terça, quinta, sábado e domingo. Então se inscreve, porque os ao vivos têm uma hora. Às vezes o ao vivo de ontem teve duas horas de duração. Então é isso. Então esse foi o trailer de reação do legado de Júpiter, que me pareceu simpático, me pareceu limpo demais pelo que a galerinha anda querendo. Eu dou sempre o exemplo do The Boys, que o The Boys é sujo de sangue, é tudo muito pesado. Não me pareceu. Me pareceu mais um drama familiar, porque, ó, o meu pai é super-herói, mas ele não cuidava de mim. Agora eu ganhei poderes. Agora qualquer coisa que eu faça, alguém morre. É drama, 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 drama pessoal, dramas e dramas e dramas pessoais. Aí me lembrou Invincible da Amazon, que é uma animação bem simpática, que também tem dramas pessoal. Ah, meu pai é o super-herói mais poderoso do mundo, olha como eu sofro. É difícil criar histórias novas. É difícil, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu vou ler os quadrinhos do Legado de Júpiter, pra ter certeza do que eu vou falar daqui pra frente, né? Eu tenho que fazer a lição de casa. Nesse caso eu não tinha feito ainda. Mas é isso. Então, se inscreve no canal, que tem ao vivo terça, quinta, sábado e domingo às 10 horas da noite. Não perca. E é isso. Então, bora editar esse vídeo e jogar no canal, pras pessoas acharem que o canal do Nerd Rapo Vento agora é um canal só de reação de vídeo. Que eu tô fazendo bastante. Eu tô fazendo bastante. Eu tô... Tá saindo um monte de trailer? Eu tô fazendo. Tá saindo, eu tô fazendo. Então é isso. Se inscreve aí no canal e assista aos outros vídeos de reação. Tem um monte aqui no canal. Tem mais de mil vídeos aqui no canal. Tem vídeo de reação, tem crítica, tem... Tem de tudo aqui no canal. Tem de tudo. Tem até review de televisão. Porque eu fiz... Não sei, mas eu fiz. Então é isso. Se inscreve aí no canal, que eu acho que você não vai encontrar um canal tão original, autêntico e legal que nem o do Nerd Rapo Vento. Então, um beijo, um abraço. Eu sou o Pedro de Mão. Fui que eu tenho que editar esse vídeo.